Arroo pessoal do canal campeão 021, olha a concretagem como tá, pelo amor de Deus hein, aqui já foi concreto demais, já gastemos 14 metros de concreto, né, olha, 14 metros, tá vindo mais 6 para concluir aqui a execução da fundação aqui do Eduardo, olha aí, vou passar para o Matheus, para ele dar uma analisada, para o Leandro, aliás, vou jogar no grupo, né, vou parar no grupo da construção, viu pessoal, vocês verem como o trem tá ficando top, olha aí, show de bola, aqui ó, deu uma desmoronadinha, mas não tem problema nenhum, o concreto tá aqui certinho, aqui debaixo, não tem nada atrapalhando o alicerce não, foi porque infelizmente, na hora da correria, pisou na beiradinha ali, ó, caiu por cima do concreto, mas não tem problema,